Música Inicia nesta segunda-feira o primeiro ciclo de palestras Cidades do Futuro. A palestra de abertura é com o arquiteto Marcelo Ferraz, seguida de um debate com o professor Dalmo Vieira. A programação segue até o final da tarde de terça-feira, com a presença de professores da UFSC e membros do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Todas as palestras serão realizadas no auditório da Reitoria e a entrada é livre. Samia Fiates para a TV UFSC. Música Música Música